Música Faz Jesus realizar O trabalho para o qual seu pai o enviou Ele veio pra curar Ele veio perdoar Vem entre nós brilhar sua luz Tão sozinho Ele vai Sem saber se vai achar lugar pra dormir Ele segue pela fé Ele segue por amor Segue para dar conforto e paz Procura corações Tristes e sem esperança Uma nova vida Ele quer lhe dar Uma vida por amor Foi aqui meu mestre viveu Uma vida por amor Foi o exemplo que Ele nos deixou Vai Jesus realizar O trabalho para o qual seu pai o enviou Veio nos mostrar A melhor maneira de viver A melhor maneira de servir a Deus Veio aqui nos transmitir Uma mensagem de esperança e salvação Veio nos oferecer Vida eterna lá no céu De dor não mais existirá Não quiseram compreendê-lo Rejeitado foi Mesmo assim Muitas vidas transformou Uma vida por amor Uma vida por amor Foi aqui meu mestre viveu Uma vida por amor Foi aqui meu mestre viveu Uma vida por amor Uma vida por amor Foi aqui meu mestre viveu Uma vida por amor Uma vida por amor Foi aqui meu mestre viveu Foi aqui meu mestre viveu Uma vida por amor Pour a amor Foi aqui meu mestre viveu E foi o exemplo where Ele nos deixou Foi o exemplo E foi o exemplo e foi o exemplo Ele nos deixou Foi o exemplo que Ele nos deixou Amém